És aquela que tudo te entristece, irrita e amargura, tudo humilha, Aquela a quem a mágoa chamou filha, a que aos homens e a Deus nada merece, Aquela que o sol claro entenebrece, a que nem sabe a estrada que ora trilha, Que nem um lindo amor de maravilha, sequer deslumbra e ilumina e aquece, Mar morto sem marés nem ondas largas, arrastejar no chão como as mendigas, Todo feito de lágrimas amargas, rezando que não teve primavera, Ah, não seres como as outras raparigas, ó princesa encantada da quimera. Amém.